Tô muito triste agora, eu acho que pra afastar a tristeza não há nada melhor do que... Não precisa colocar essa... Não precisa colocar essa... Não joga água em mim, desgranha. Tô chorando, pô. Tá bom. Tá jogando água em mim, eu sei vergonha aqui do lado. Bora. Tá bom aqui, não? Vamos divertir um pouco, não? Nossa, eu fico pior ainda sem óculos, né? Deixa eu colocar óculos que é menos feio. A hora agora é de diversão aqui no Bona Geral. Eu espero...